Bom galera, vamos fazer um vídeo aqui no canal, deixam muitos likes, olha a gente vai dar 100 mil likes, hoje a gente vai fazer um desafio para mordidinha, mordida e mordidão, vamos começar Vamos lá Davi, qual o papelzinho que você vai pegar Davi? Esse. Abre aí, vamos ler para mamãe Vamos lá galera, mordidinha. Mostra para todo mundo ver que tem escrito mordidinha, mordidinha, deu sorte hein Davi, o que será hein? Tchan 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 Primeiro Queijo? Queijo Mordidinha Desdão vem? É mordidinha Você gosta de queijo Davi? Não muito Mas é mordidinha Que sorte hein, mordidinha né Tem que engolir Desafio é assim Deixa eu ver Ah, vamos lá galera, mais um Tira aí Davi Mostra para gente hein Mordidinha Mordida Deixa eu ver Mordida 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 hein Essa daí que é sua mordida? Essa da mãezinha? Ué, quer ver a mordida? Não, mordida que saiu né Valeu galera, será? Valeu Valeu Oh Vamos lá Davi Porque tá mais perto do dia Mostra pra todo mundo Ai rasgou sem querer um pouquinho Não tem problema Como é que abre? Como é que abre? Isso Mordida Deixa eu ver Hummm Que que será hein? Pampi dela Mordida hein Nossa Ai Ai Vai Vai Morde Boa Devolve o pão Não Não Vai ter que engolir Engole Só mais um, tá Davi? Aí Vamos lá No pé Eu vou pegar o outro Ah, então deixa eu escolher de novo Ai, cai no chão Mamãe tá desastrada Tá bom ponto Nutella? Eu vou achar nos olhos Tá bom ponto Nutella? Tá bom ponto Nutella? Eu falei primeiro isso Isso, pegou dois uma vez Escolhe um Mordidão Mordidinha 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 Aqui tá a fase da mordida Vai, tem que engolir Pronto E esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Falou, beijo, tchau